E a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte, a ABH, divulgou pesquisa feita após entrevistar mais de mil turistas que visitaram o Natal durante a Copa do Mundo. Da redação, quem traz as informações pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. E aí, bons números pra gente? Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, a maioria dos entrevistados veio dos Estados Unidos, 25%. Em seguida, aparecem os turistas mexicanos com 15% e os brasileiros com 14%. Nesse caso, a maioria veio do estado de São Paulo. A pesquisa mostrou ainda que 28% dos entrevistados permaneceram até duas semanas aqui na cidade. A pesquisa foi feita entre 13 e 25 de junho, em 21 hotéis localizados na Via Costeira e em Ponta Negra. 88% dos entrevistados afirmaram que vão levar uma imagem positiva de Natal e indicar o destino para parentes e amigos. 70% dos visitantes pretendem voltar à cidade. Já entre os pontos negativos, muitos citaram a greve dos ônibus e as fortes chuvas. 17% reprovaram o transporte e ainda acharam alto o valor do táxi e também da alimentação. Entidades ligadas ao turismo aqui do estado pedem agora mais investimentos e ações para o setor focados nesse período pós-Copa. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jânio, o resultado dessa pesquisa já era algo esperado? Esperado, repetido. Em essência, essa pesquisa não é diferente de outras tantas contratadas pela BIH, essa mesma empresa que vem repetindo algo que todos sabemos. A gente recebe bem, o turista gosta, quando ele gosta ele diz que vai voltar, mas ela por si só não responde para essa avaliação que precisa ser feita sobre o efeito Copa aqui no Rio Grande do Norte. Eu acompanhei a entrevista do secretário municipal de turismo, Fernando Bezerra, na 94FM, Alex Viana perguntando para ele, e ele estava comemorando. Bombou! Não tem que agora explodir o turismo, foi uma grande oportunidade. Essa pesquisa apresenta alguns dados. A FEComércio amanhã está apresentando um novo levantamento, uma outra pesquisa na área do comércio, onde os resultados foram péssimos. Queda de vendas de até 50% em produtos comercializados nas ruas do centro de Natal, do Alicrim, queda de 20% a 30% no negócio, no comércio, por conta dos dias parados, desses problemas da greve dos motoristas de ônibus. Então é preciso que a BIH, o pessoal de hotel, o secretário municipal de turismo, o responsável pelo turismo no governo do Estado, o comércio, todos eles se sentem e peguem esses dados, que em essência eles se repetem setorialmente, mas que no conjunto, na hora da análise, o que cada um tem a dizer, pode ser que essa Copa, que foi a primeira experiência de Porto Internacional para divulgar o turismo do Rio Grande do Norte, que não vai se repetir tão cedo, deixe ferramentas, deixe oportunidades de inovar, não ficar na mesma repetição. Eu digo isso porque ao longo do tempo a gente vai cobrindo os principais fatos, acompanhando esses eventos, e quando eu vi essa pesquisa dizendo a mesma coisa que muitas outras anteriores feitas, praticamente com as mesmas perguntas e as mesmas respostas, para uma situação que exige muito mais do que isso, que foi o efeito, a realização da Copa aqui no Rio Grande do Norte, eu imagino também que aquele entusiasmo do secretário do município é um entusiasmo de secretário do município, então tem que criar os dados e planejar, para não desperdiçar essa grande oportunidade se repetindo.